Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e o bicho pegou em, o bicho pegou no episódio passado, mas deu tudo certo, dentre mortos e feridos todos se salvaram, todos da minha colônia né, claro, eu estou tratando aqui da Alya aqui, ela já está com dor média, espero que ela venha para a colônia, ela manda muito bem no fabricar, e outras coisas também, eu estou precisando dessas outras coisas, onde a voo está indo, a terra, caramba, eu não tenho o que fazer mesmo né, onde ela foi, mataram meus dois Bumalupe, então eu estou com um pequeno problema aí para sustentar agora a energia, ainda bem que eu fiz um gerador a lenha, pelo menos eu não vou ficar sem energia né, eu tenho bastante lenha guardada, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir a zona de estoque, deixa eu apagar essa zona aqui, vou definir uma zona de estoque aqui, e aqui eu vou colocar, proibir tudo, itens, não cursos brutos, matéria vegetal, não madeira, prioridade crítica, traz a madeira para cá, começar a sobrar espaço ali, estou de bola, vou começar assim, já vou começar, já botando ordem aqui no barraco, porque estou cheio de madeira ali ó, só que eu já deveria ter deletado já essa mesa do escultor, porque eu vou passar ela para cá, vou desconstruir também, o banquinho que está aqui, também vou desconstruir, tem mais arenito por aqui, ardósia, parede de mármore, mármore é bom para fazer escultura né, recente, o quarto, medíocre, medíocre está bom, está muito bom medíocre, podia ser pior, é preciso voltar a cozinhar né, trabalhos, cozinha, aí começa a liberar espaço lá para a madeira para cá, vai lá Ru, volta a cozinhar, isso garota, vou de bola, é intelectual 4, ela vai cozinhar, ela cozinha, ela tem 5 de cozinhar, ela não faz refeição média, a Ru tem 9 de cozinhar, acho que ela já faz as refeições boas, beleza, tirar a madeira de lá, põe a madeira para cá, para baixo, o grupo de caçador de humanos ou, mas o Randy está, eita, espera aí, vou parar uma recepção aqui né, Beleza, comida, muita carne, muito, muito, e aí mano, vai ficar fazendo drift na minha frente? Ah, está pensando o que maluco, grupo de caçador de humanos, o que? Mais um? Vou ouvir, desistiu? Credo, acho que eu preciso melhorar minhas defesas né, o negócio está começando a ficar embaçado, já viu o tanto de coelho que veio né, vai lá, carne ó, é carne, obrigado Randy, é carne e couro, eu aceito, eita, ela se curou, mas não veio para o grupo né, já foi embora, olha lá, olha lá, vendo que dá querer ser legal, e ajuda os outros e só se ferra, é, bandirária, Vou fazer remendo de couro né, remendo de couro, sempre, Descurou, bastante lenha, pena que nosso combustível acabou né, nossa fonte de combustível, caramba, tá bom, O ar livre, Olha os tumbos raros aí, Tentar domesticar de novo, É difícil hein, 1.2%, Tem mais domestica bem, Olha o Nelson, A camiseta, Fazer remendo, Tá bom, Os coelhos, vai deixar aí, não vai, Ah tá, Muita comida, Tá controlado né, agora, O daço de escória de aço tá aqui por quê, Pera aqui, Coelhinho vieram, Na maldade hein, Faltou aqueles comerciantes lá né, Vou começar a fazer um, Teminha, Pensando em aumentar o estoque pra cá pra baixo, Pelo de arroz aqui, Posso colocar pra outro lugar, Não tô nem plantando né, Pelo de arroz, Não tô nem plantando né, Pronto, vou vir aqui, fazer uma força aqui, e... E aqui. Abastece lá. E vai. O que é isso? Ele não pode transportar esse cabeção. O que é isso aqui? Faz? Deixa eu nem ler. O que é isso aqui? Braço biônico. Fecha aqui. Expande essa zona aqui. Beleza. Esse ouro aqui. Será, né? Esse aço também. Vou fazer aqui o canteirinho. Canteiro. Mesa do escritor. Porra. Acabou a madeira. Agora acabou a madeira. Muito. Está aqui assim. Perfeições. Beleza. Dez a simples. Estou de bola. Estou de bola. Estamos prosperando. Devagarzinho e sempre. Só que eu preciso colher, né? Tem bastante batata, mas... Colher. Ah. Está exposto aqui. Ao ar livre sem telhado. Hum. Vou colocar só o telhado. Será que já... Vou colocar só o telhado. Será que já... Um doutor. Um doutor. Doutor. O que eu preciso de um doutor? Vai fora. Não quero treta não. Agora não. 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 Pus o colete Colete de atiraria do defunto Melhor ficar com menos 5 Eita Pantera caçando Nelson Certeza Panterinha? Tem certeza Panterinha? Aqui é a irmandade Você mexeu com um, você mexeu com todos Brinca não Brinca com bonde Interessante com uma porta aqui Olha lá Porinho de Pantera Obrigado pela carne Panterinha Eu não ia ir atrás de você, mas você fez questão Mesa de canteiro, vamos fazer bloco de Mármore Fazer até ter Muito bom Recente o quarto Medíocre, porque tá sujo Um pouco sujo aqui, mas é medíocre Ligeiramente impressionante Tem pano ainda? Tem quatro pano Dez panos Voltar a plantar o rodão Voltar 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 para as origens Aqui Clipse Voltar para as origens Não sabia de missão agora não Elefante masculino Autodomesticado Meu amigo Você vai virar comida Primeiro eu vou mandar você Para a área de animais Eu preciso Esses Bumalup Vou domesticar todos Beleza, agora eu vou te abater Você dá muita comida Tô precisando de muita carne Domestico O Bumalup Cadê? Animais Bumalup Vem para a área de animais Obrigado Agora tem espaço para pôr coisa Olha a quantidade de comida Tome comida Vixe Maria Mais um Bumalup Caramba Mais um Bom Já valei selvagem Ei Não Vai salvar ele Corre Corre que ele não vai conseguir não Terce Vai mano Você não vai errar o tiro e acertar o Nelson não Não Já valei Não acredito nisso Não acredito nisso Toma 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 Seu filho da mãe Vamos ver Sacar Já está o Nelson Cavalinho Cavalinho Miserável Nossa Corre duas horas Mas é tempo não Vai morrer Corre Morreu Ah, não acredito, mano Ah, não acredito nisso Não acredito nisso Caramba Mano, um javali, velho Um javali, lá embaixo, lá, do nada Nada É muita sacanagem Ah, pelo menos não foi o marido dela, né Que saco, meu Tira a roupa dele logo Putz, tava indo tão bem Range não dá mole mesmo Tem ideia Serra aí, né, mano, fazer o quê? Agora tá com o debuff de... A gente tá com infecção Trata, minha filha Por que ele não tá um Seattle medicando? Tendo questão... Pô, mas tá de sacanagem esse jogo comigo, né? Ela tá indo Pelo menos foi tirar essa medicina daí Agora tem que aumentar o cultivo dela Vai dar muito ruim Caramba, ele minerava, mano Não, só minerava Tá parecendo o Game of Thrones isso aqui Tem madeira Acabou, meu E agora? Quem é que vai cuidar dos bichinhos? Ah, tem que ser a rua? É Deu ruim de novo Sangue aí pra... Caramba Mais ou menos aqui o quarto Que medíocre D2 45 5 2 tomando debuff É nem tanto, né? Epa, infecção grave? Como assim? Ela não tá se tratando Onde ela não tá se tratando? Onde ela se juntou? Onde ela se juntou? Obsessão cada... Tudo uma vez também, né? Ah, quem se juntou? Socializar 12 Intelectual 8 Fabricar 5 Cozinhar 4 Atirar 4 Tá Então você vai pesquisar, mano Taco cheio já de... Essas pesquisas não tá... Tá funcionando Onde ela vai colocar esse cadáver? Onde ela vai colocar esse cadáver? Peraí, não é pra ela tá fazendo isso Coloquei ela pra domesticar Mas não é pra domesticar, não Esquece É Só fazer essas pesquisas porque... Tá demorando É... Trabalho... Vai ter que ser médica mesmo Capitola de carga Chocolate Zero Infecção extrema Por que que ele não pode tratar ela? Ela vai morrer Ela vai morrer Realizar tratamento de rua, ah obrigado Seu cara tem foguinho e medicina Não O que aconteceu? O que aconteceu? Desenvolveu imunidade Caramba, ela ressuscitou dos mortos agora Já voltou mil por cento Caramba, essa aí é guerreira mesmo Ele estava no bico do corpo para morrer E desenvolveu imunidade à infecção Vou esperar terminar agora Caramba, estou impressionado A pesquisa está rolando, muito bom Demorou já para começar as pesquisas Como é que ela desenvolve a pesquisa? Já está em nove Olha a velocidade que sobe Epa O Willian está chateado Meu filho Nelson morreu É Acontece Meu filho e meu amigo Está com menos 30 Ele já é depressivo Nossa Está zoadaço Não tem nenhum Negocinho para você fumar não? Exteriores passos, toneladas de... É, vai ser difícil hein Porque são 28 dias E 18 dias E depressivo é para sempre É O Willian vai dar trabalho O Willian vai dar trabalho O Willian vai dar trabalho Caramba, meu amigo É Antes Beleza Alguma coisa para negociar Fechar 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 Já se salvou da infecção Eita Vou precisar de um cadáver Agora é o Willian O Willian Está sempre bom naquele cadáver Põe em cima da mesa Cápsula de carga Cápsula de carga Opa Era o 5 O cara bom de socializar Era o... Está feliz até que enfim né Era o infeliz do... Ah não O Willian Nossa Dária Doze de socializar Negociar Vamos ver se a gente faz um troco aqui agora Vamos ver o que ele quer Nossa Quanto ele tem de dinheiro? 224 Vou levar tudo que você tiver mano Quero comprar Quanto ele tem de dinheiro? Vou levar tudo que você tiver mano Quero comprar Não Não tem nada demais Só foi para pegar o dinheiro dele mesmo Sobrar uma merreca de dinheiro Essa lança Correte Revolver pobre Beleza, levei todo o dinheiro do cara Caramba Vou fazer minha primeira pesquisa Décimo episódio É isso? Décimo primeiro Ô louco Mas também estava embaçado Como é que eu ia pesquisar né mano Até o quarto episódio eu fiquei com um bonequinho só O que é esse cara? Verde Masculino arqueiro Olha aqui Como é que o cara é um arqueiro se ele tem zero de atirar? Se dá bem com animais Eu convidei ele para entrar Ah tá, é o cara o comerciante Estão partindo Ah, bate embora 10 comidas, 10 comidas, beleza Temperatura interior 2 graus Não briga 1 1 2 2 3 4 5 2 10 2 2 Cuida dos animais ali, domesticação, é verdade, eles nunca vão dar o... colocar para treinar, né? Bastante. Beleza, Yahoo, que é responsável por isso. Pesquisa terminada. Baterias. Permite construir baterias para armazenar eletricidade. Muito obrigado. Onde eu vou construir isso? Vou construir aqui. Mistura. Vou dar uma porta aqui e vou fazer baterias aqui dentro. Por que que... tem um estoque aqui já? O que é daqui, mano? Espera aí, esparou a pesquisa. Precisou bateria. É... Carne seca. Carne seca é interessante, né? Vai nas solares. Tá fazendo duas baterias. Pedido de caravana. Pedido de caravana. Energia. Passar os cabos para cá. Vou encher isso aqui. Vou encher isso aqui de bateria. E é isso aí. Entramos na era da pesquisa. Entramos na era da pesquisa. Enfim, né? Vou começar... Ah, caramba. Perdi o... Ah, mano. Como é que eu consegui perder o cara para um javali? Ah, tá bom. Beleza. No próximo episódio a gente continua. Eu tava com um briga, né? Tá tratando, tá tratando. Beleza. No próximo episódio a gente continua daqui. Valeu. E... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.